Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Tenho a imensa satisfação de apresentar para você, o curso online de como elaborar projetos sociais. Quem vai ministrar o curso online de como elaborar projetos sociais, para você, é o Bruno Nascimento de Paula. Formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, tem especialização em gestão de projetos pela USP. Você vai aprender a trabalhar com projetos sociais realmente por amor nas transformações que os projetos sociais proporcionam às pessoas. Você vai se sentir feliz trabalhando em projetos sociais, a partir do momento em que você ver as pessoas felizes, por ter suas vidas transformadas através desses projetos sociais. O curso online de como elaborar projetos sociais é para você que encergou um problema social. O curso online de como elaborar projetos sociais vai fazer você visualizar a ideia de como elaborar um projeto social para resolver problemas sociais. Porque os problemas querem uma resposta rápida, e a maioria das vezes você faz a elaboração de projetos sociais correndo, exatamente pela urgência, e pela gravidade da situação. Por isso que é muito importante elaborar de maneira correta os projetos sociais. E você vai ter acesso a muitas ferramentas no curso online de como elaborar projetos sociais. Uma delas é, como elaborar a teoria da mudança do marcológico que é fundamental na hora de elaborar o conceito de seu projeto social. E não para por aí, você vai ter ideias e ferramentas de Como criar um bom orçamento. Como criar um bom cronograma. Como eliminar riscos em seu projeto social. Porque os riscos também estão sempre no foco da atenção quando se vai elaborar um projeto social. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, está o link para você acessar o curso online de como elaborar projetos sociais. Lhe desejo um bom aprendizado. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Cursos 100% em videoaulas. Basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome. E com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. E com muitas saudades de casa.